E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Game of Soft Plays. Galera, mano, já tô avisando que a Ring Light tá dando um problema aqui, mano. Ela tá piscando, beleza? Sem parar, mano. Mas eu vou gravar assim mesmo o vídeo rapidão, beleza? Galera, esse vídeo aqui, rapidinho, é só pra avisar a vocês que esse vídeo que vocês vão ver em sequência é de segunda-feira, beleza? Hoje é quinta. Segunda-feira, galera, vocês sabem que a Liga reseta, né? Toda semana. O que eu fiz, galera? Eu assinei a mesa de Veneza essa semana aqui. Falei, mano, eu quero ficar em top 1 do BR. Ali no início, entendeu? 3 horas da manhã, a Liga 0, viu? O que eu fiz? Assim que zerou a Liga, eu comecei a jogar, beleza? E vocês vão ver no que deu, galera. Esse vídeo ficou... Na real, foi uma live que eu vi de madrugada. Quem tava lá... Só quem tava lá tá ligado, mano. Foi uma das lives mais da hora que eu já fiz. Teve mais de uma hora de duração. Eu vou postar agora as partes pra quem não assistiu, beleza? Tá muito top. Acompanha, beleza? Não vai ter só essa parte. Vai ter umas 3 partes. 3, 4 partes, ok? Esse vídeo. Então, acompanha, beleza? Vocês vão ver o final, o que aconteceu, galera. Eu falei, eu vou ficar top 1 do BR. Vocês vão ver, galera. Joguei rápido, joguei no estilo... Mano, o Guilherme é um file, beleza? Mano, ficou muito top, galera. Então, acompanha aí, beleza? E deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Ativa o sininho. E, galera, lembrando, acompanha todas as partes, beleza? Porque esse vídeo tá muito top, galera. Então, é isso, galera. Assinei a mesa de beleza. E tentei ficar em top 1 do Brasil. E olha no que deu, mano. Oh, 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 oh. Abra a Liga. Oh, oh, oh. É o pai, tá? Respeita, ó. Ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bananudo. Entendeu? Nossa, larga-tixo. Calma. Nossa, larga-tixo. Mister bombaixo. Nossa, calabresa. Ai, caramba. Mundiça. Ai, delícia. Nossa, borboleta. Ai, caramba, mano. Caramba. Nossa, larga-tixo. Vai com calma. Cadê o vídeo dele? Cadê? Pode até colocar aqui. Calma, vida. 300 pessoas, galera. Ao vivo, mano. Respeita. Respeita o brabo. O brabo. Vamos. Ai, cara. O bagulho tá aqui mano, se liga aí Aqui ó, aqui ó, o cano de PK Aqui ó, o cano de PK, aqui ó, o cano de PK Isso aqui ó, pro banheiro Não, vai, vai Ah, ah Ah, ah Ah, atenção no cita Banheiro, não, vai, vai Não, mano, só tira lá, rapaz Não vai quebrar aqui, ô, tá Não, calma coração, na mão Calma coração Ô vidoca, calma vidoca Mara aí, ficadinho Ô lagartixo, deixa eu dar uma letra pra vocês aí, certo? É o largadixo, caramba Ficadinho, é o largadixo Hã? Não, não, jeito carinhoso Mano, que cara lixo Ó, 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 o pai ganha O pai ganha sem fazer nada Segue o vício, é porque o líder parou O largadixo Ih, mano, ia ser mané que já joguei Ah, agora vem saída pra mim, né? Sequência de quatro Ai, que delícia, largadixo Nossa Ai, que delícia, ó Imita Scooby-Doo, quero ver Não sei imitar o Scooby, mano Eu sei imitar o Bob Esponja, ó Ih, mas eu vou imitar alto, mano, o povo vai acordar Bob, Bob, Bob Esponja Calça quadrada, amendo, bobo Ó, ó, ó Ó, Calabresa, ó Vê aí, ô, Calabresa, ó Seus Calabresa, vê aí como ganha, ó Nem sei qual eu vou pegar Qual que eu não vou Só joga, mano, só joga, ó Putz, galera Não acredito que eu fiz isso, Calabresa Porra Caramba, Calabresa Não acredito, mano Olha, olha, olha Nossa, mano Até o Alid me desviou aqui Sai fora, Alid Eu tô em top 1 do BR, mano Eu respeito Bob, Bob Esponja Calça quadrada Nossa Nossa, Calabresa O que que você fez, mano? Calma, coração Calma, coração Iva Barrampa Olha o nome da praga, mano Iva Barrampa Putz, mano Era pra mim ter ganhado Ah, mas tá suave Ele vai arrastar aqui, mano Ele vai arrastar aqui, ó Putz, vai não, mano Vai não Nossa, ele vai não Ele vai planejar certinho, ó Pegar verde, pegar vermelho Depois pegar a roxa Não é possível, não Que eu vou perder, velho Se eu perder, eu vou me sentir culpado, mano Porque eu passei a vez Que eu joguei de qualquer jeito Para aí, para aí, Largaticho Nossa A galera vai pegar lá em cima Mortadelo, velho Complicou Nossa, Mortadelo Ah, mano Não vai tomar nada Opa, mas será que Ah, mano Vai passar assim, mano Ó, vocês só vão ver a brechinha aqui, ó Aquela brisa, ó Ah, mano Vai passar, mano Tô pra mim, ó Sou um lixo mesmo, mano Um perda de idiota, velho Burrice Fui Fui errar ali Calabresa Vem saída pra mim Vem, vem, vem Vem, vem Ah, mano Meu boss Força a voz Pra falar calabresa Ó, matou nada Pera aí, mano Ai Ai, que delícia Matou nenhuma Pera aí, galera Nossa, olha esse calabresa Aqui, mano Ó, galera Vou descolar aquelas duas Bonémi que tá colado, ó Ó Marrom e roxo, ó Putz, não deu Ferrou Sai daí Não cola minha Tá, ó Vamos lá Vamos lá Vamos pegar essa aqui, ó Galera Tem que desbloquear Marronzinho ali, mano Sai daí, nojenta Beleza Ficou uma merda Putz Parabéns Nota zero Nota dó Nossa, mano Não ficou bom, véi Vou ter que pegar aqui, mano Não quero mexer ali Tá, vou pegar ali Eu vou Depois vou pegar amarelinho, ó Para aí, para, para Aí, caralho Parou, beleza Ó, ó, ó Esse efeito aqui Você aprendeu no cursinho ou não? Se não aprendeu Eu vou ter que se... Ah, velho O foda é deixar certinho Ali na preta, né, mano Porra, larga ticho Beleza, tá suave Passou aqui, ó Pegar no meio mesmo Nossa, larga ticho Calma, vidoca Menos efeito aqui Senão vou de branco Vixe, galera Essa tabela aqui Tá meio coen, mano Se eu errar, é culpa minha Errou nada? Errou nada? Sai o alíde, mano Receba, caralho Você acha que vai Agarrar por cima de mim, mano? Ó, toma Toma Era pra brincar duas na frente, né Mas acabei Perdendo Salve, galera Beleza Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês O site da Smash, beleza Pra você que não sabe A Smash é um site de cassino online, beleza Ou seja Você vai depositar seu dinheiro aqui E pode fazer seu dinheiro render aí Multiplicar por várias vezes, beleza Vou tá fazendo uma entradinha aqui Pra demonstrar pra vocês, ó Pode ver aqui, ó Que é onde tá verdinho É o quanto seu dinheiro iria multiplicar, né Por exemplo Iria multiplicar por três vezes Quatro vezes Duas vezes Seis vezes Quase três vezes essa aqui, entendeu E o objetivo é o quê? Você remover isso aqui antes de crachar, entendeu Por exemplo Eu vou tirar em 2x ali, ó Igual eu coloquei aqui, ó Tá vendo? 2x Pode ver, ó Que eu tava com 100 reais, né Tô com 160 agora, beleza Então, galera Pra você que quer fazer um dinheiro Lembrando, galera Com calma, beleza Coloca o dinheiro que você tá disposto a perder Porque isso aqui é um cassino online Ou seja Você tem chance tanto de perder muito, né Quanto de ganhar muito Então, se você tiver um método Uma estratégia de fazer certinho Você pode ganhar muito dinheiro Olha isso aqui, por exemplo, galera Pagando quatro vezes o que eu investi, né Isso porque vai subir, entendeu O negócio é você retirar antes Fora que tem vários outros jogos aqui Então, enfim, galera Se você quiser conhecer a plataforma Vou deixar o link aqui no comentário fixado E na descrição, beleza E outra, galera Eles me deram uma oportunidade aqui, ó Que, usando meu link Você fazendo depósito Você vai ter um bônus, beleza Então Depositou Colocou 100 reais, por exemplo Você vai ter mais dinheiro pra apostar, entendeu Se eu não me engano Eu tenho um bônus de até 250% Ou seja Colocou 100 Você pode ganhar até mais 250 reais Pra poder apostar, beleza Então Conheça o site da Smash O link tá aqui na descrição, beleza E é isso, galera Vamos ganhar dinheiro Mano, o Biel Sai fora Mano, deixa eu botar nesse Biel O lixo aqui, ó Remover É... Repar canal Denunciar Silenciar usuário Toma aí, ó Seu... Seu mortadela O lixo Mervinho Calma, vidoca Calma, vidoca Ó, uma partida dessa aí, ó Ele não fecha nunca Nunca Os caras é muito ruim Eles erram sempre De precisar Se eu... Vai, mortadela Pai Não tô na área Que o senhor queria Mãe Lembra que eu disse Que eu conseguiria Minha vitória Não é saber que o Gigo Tem grana É saber que o Gigo Sem Deus Não, nada aconteceria Se precisasse O Gigo Caberia calabreso Mano, não é possível Que você vai matar Essa vai ficar boa ainda, mano Tá de hack, galera Tá de hack Ataque O cara Zigue numa caçapada Essa aí E mata Suave assim Claro que não Sorte dele é que Mano, vai passar ainda Nossa Isso aqui Ele é de uma puta Vagabundo Galera, tá de hack Tá de hack De tabela Pode ter certeza, mano Mano, que calabreso grande Se precisasse Eu Varia Tudo de varia Mé Hum Qual bolinha que eu vou, mano Tem que deixar a laranja Por último, mano Beleza Já joguei errado Era que eu passava Tá suado Tá suado Mano, vem com o calabreso Que dá tudo certo, ó Vem com o calabreso E vai descendo na boquinha Na garrafa Mano, nossa Joguei errado, mano Volta a bolinha Nossa, beleza Deu certo ainda Cagado Putz, mano Mas eu fiquei Não era assim que eu queria Eu queria que a branca fosse mais perto Aliás Pra me pegar a laranja Lá no fundo Vou ter que fazer diferente Vamos ver Putz, galera Tá meio difícil, mano Putz, mano Eu queria A branca tinha que estar mais pra frente Tá ligado Ó Vou colocar efeito A branca não vai voltar o suficiente Ou vai Uh, mano Nossa, na reta Eles tão deixando a gente sonhar Na reta, amigo Na reta Ó Ó Ó Ó Porrada Porrada Calabreso Nossa Que boneca Ai, calabreso Ó Primeiro O que que esse maninho tá Tá disputando comigo, velho Sorrabe Você vai ser macetado Sorrabe, ó Ó Ó Vou de lisa Hum Beleza, galera A vermelha A preta tá meio conha ali Tá ligado Porque Tá vendo que Minhas duas bolinhas Tá pra esse lado E a vermelha ali Tá ali, mano Eu tinha que dar um jeito De Entendeu Hum Não sei o que eu faço Também perjuí, galera Confesso Confesso Que eu não sei o que eu faço A preta não passa no meio Nossa Calabreso Nossa Calabreso Para, 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 para Hum Tão, 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 tão Nossa Calabreso Nossa Calabreso Nossa Nossa Barato Vou nem virar o solar Vou nem virar o solar, mano Se eu errar É porque Sou ruim Vou nem virar o solar, mano Quase eu errei Quase eu errei, mano O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado Rápido Virado na desgraça Mas é isso, mano Vai ficar nesse couro de pica Ainda indo e voltando Se precisasse o Guigú Faria tudo de novo Faria mesmo Faria tudo de novo Mas Ai, que delícia Batata Ai, calabreso Foi de branca Hum Que jogo Hum Tá meio com esses jogos Aqui, hein, galera Vixe, galera Tô meio indeciso Aqui agora, hein Vou de listrada Mesmo Tô nem aí É a melhor escolha Eu acho que não Eu acho que não Mas vamos ver O que vai dar Ó, colei amarela Sorte que ela passa No meio ainda Hum Beleza Passa aqui Mas qual que é a melhor? Não sei também O cacetar no meio mesmo, galera No meio mesmo Aqui, ó Porrada, mano Porrada, ó Ó, vou nem mirar aqui, ó Mirei, ó Ai, calabreso Ai, meu toba, calabreso Vem afobado assim, não Vem afobado assim, não Vem tranquilo, vem tranquilo Ó Ó, ó Ó, duas de vantagem Duas de vantagem, calabreso O que que o maninho tá pagando simpatia aí comigo, velho? Posso entender, mano? Puxi Ué Uh, mano Tô em quarto do mundo Oxi, mano Quarto do mundo, mano Respeita Respeita o trem bala, velho Ah, não Agora eu quero top 3, mano Quero top 3 Top 3 mundo, velho Eu sempre falei Desde 2017 Que eu era o melhor do mundo Ninguém acreditava Mano, 300 pessoas assistindo aí, galera Ó, também primeiro do Do Brasil E já já não vai tá no top do mundo mesmo Disputando contra os haki Contra os haki Ó, a continha da braba Sequência de 4 Mano, eu já fiz Eu já fiz 3 sequências de 4 Pelo menos pelo que eu vi aqui Só hoje Só agora aqui jogando Vamos ver, mano O que ele vai fazer A preta não tá tão fácil, não Ela passa aqui onde tá Azulzinha, né Lá em cima também O cara saiu pra devolver as fichas Oxi, mano Não tem como, mano Só dá pra devolver as fichas Quando ele mata a preta, mano Se ele saiu Não tem como Não tem como desforrar, né Vamos ver, mano O que esse delício vai fazer Ó Butz, mano Vai pegar aqui embaixo, hein Vai tornar minha sequência, mano Vou ficar pronto aqui já, ó Mardito Mardito Esse programa aqui tá uma porra Me enrobaram, velho Essa saída era pra mim Me enrobaram Olha onde eu tô embalada Nossa, delícia Nossa, calabreso Ó, vou colocar o brabo aqui, ó Cadê o calabreso? Olha o brabo Não, calma, coração Na moral, só Calma, picadilha Olha, picadilha Olha, picadilha Deixa eu dar uma letra em vocês aí Olha, picadilha Olha, picadilha Olha, picadilha Não, não Ajeita o cara em rosto Não, mano Atenção, né Você tá aqui O que você fala aí, malandro Calma, se balendo Tô trocando uma ideia com você de boa, mano Se balendo Deixa eu te explicar, mortadelo Deixa eu te explicar, mortadelo Vixe, olha o Edvaldo se balendo aí, mano Ai, caramba, que cara lixo, mano Aquele de lixo, mano Mas não deixaram, galera Tem que de lixo, né Não tem que descolar azul aqui já, ó Não conseguimos Azulzinha, nós temos que descolar, velho Bora, bora, se balendo Ai, ai Vai tomar no cu Jogo de bosta Porcaria Como assim, mano? Vou perder pro gatinho se balendo Ah, mano Na moral, velho Foi roubado, mano Oi, Edvaldo Você tá vendo na live aí? Deixa eu ganhar, mano Vai, larga, ticho Vamos ver, galera O que o Edvaldo vai fazer Dança, gatinho Dança Vai, se balendo Mano, ele tá achando Que ele é o se balendo, né, mano Porque essa preta Vai cair aonde? O larga, ticho Acabei, você já tava Mano, eu tava Eu tava em quarto, mano Os caras me atrasou, mano O Edvaldo aí, ó Se balendo, velho Vai mexer na preta agora? Será assim? Galera, o foda é que Como é que você já atrasa, mano? Você já tá lá na PQP já, velho Eu tava, acho que Umas três na frente Bora, se balendo Bora, ô, mano Bora, ô Manda chat, galera Manda chat Não, não, não Ah, maldito Nossa, galera Nossa, cagado, mano Cagão, sem exceção Se não bate no bico Ele ia ficar trancado, velho Bateu no bico e salvou ele Nossa, se balendo O cara Que saiu aquela hora Tava na live Aí sim, mano Quem era? Manda pra mim mandar um salve Eu nem lembro o nome Galera, dá pra ele pegar a preta Embaixo na direita Mas tá difícil Ó, 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 ó Ai, toma Toma se balendo Toma Ah, não Mano, me passaram, velho Vou ter que tomar o posto, velho Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau